Gostaria de relembrar você aqui de que nós estamos, nessa semana, fazendo um mini curso. E esse mini curso visa te dar constância nos estudos. A maior causa de reprovação, o principal problema que as pessoas enfrentam quando estão se preparando para serem aprovadas num concurso, num vestibular, numa prova como prova de residência, prova da UAB e assim vai, é que elas não conseguem estudar todos os dias. Elas sempre ficam começando, parando, começando, parando, e isso nunca dá um progresso, nunca dá um corpo único rumo àquela aprovação. E hoje, a gente já falou, na primeira aula eu dei essa visão geral sobre o principal problema. Na segunda aula eu falei sobre o que é a instalação do hábito. Na terceira aula eu defini junto com vocês o que é estudar de verdade. E nessa quarta aula aqui, eu e você vamos conversar sobre como você vai instalar o hábito de estudos na sua vida. Combinado? Vamos lá? Então, olha só, primeira coisa, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva aí, se você está participando desse minicurso. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu recomendo que você assista desde a aula 1. Vai estar dentro de uma playlist aqui no canal. Assista aí desde a aula 1, organizadinho, para você entender a linha de raciocínio. Como é que a gente vai instalar, em concreto, o hábito do estudo na nossa vida? Eu já dei uma breve indicação sobre isso, lá na nossa segunda aula, na terça-feira, falando sobre como que eu fiz, né? Como é que eu fiz? Eu comecei pequeno e fui crescendo gradualmente. Utilizei aquela lógica que está no livro do mini hábitos, né? Se você não consegue fazer 10 flexões, comece com uma. E você vai crescendo gradualmente a partir da uma. Não por acaso, isso também aconteceu comigo no meu treinamento físico. Então, eu comecei em 2017 também a treinar o meu corpo. Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, né? Porque antes eu nunca tinha feito. Eu sempre tinha sido sedentário. Até tinha entrado em academia uma vez ou outra, mas nunca tinha continuado, né? Nunca tinha prosseguido. Então, foi em 2017 também que eu comecei a treinar o corpo. E foi isso que mais me ajudou, em termos de mentalidade, para conseguir instalar o hábito do estudo depois. Porque eu comecei a treinar com o professor Igor, grande amigo meu, e ele me mostrou o seguinte, olha, o seu foco tem que estar no crescimento percentual. Não tem que estar no resultado objetivo. Para você alcançar um resultado objetivo, você tem que ir crescendo gradualmente. Você tem que ir de porcentagem em porcentagem. Então, se a gente faz hoje zero flexões e a gente consegue fazer uma amanhã, a gente teve um crescimento infinito. Não dá nem para mensurar. Você saiu do nada para alguma coisa. E se você sair de um para dois, você tem que comemorar para caramba. Porque você cresceu 100%, cara. Se você for de dois para quatro, idem. E assim vai. Então, com isso em mente, foi que eu comecei a estudar. E é essa visão que eu gostaria que você também tivesse. Para que você consiga instalar o hábito do estudo com essa constância. É o seguinte, você vai olhar para o crescimento percentual. Você não vai olhar para o crescimento absoluto. O crescimento absoluto vai chegar conforme você vai crescendo gradualmente, percentualmente. Beleza? Sempre assim, a gente primeiro olha para onde concretamente estamos. Pare de ter ilusões sobre você mesmo. Muitas vezes você fica com essas ilusões de que você tem que estudar 10 horas por dia, que você tem que fazer isso. Você não consegue estudar nem 30 minutos. A gente vai partir de onde você está. Ou se você não consegue estudar nada. Mas se você entendeu ontem a definição de estudo e notou assim, cara, eu não sigo o ciclo da aprendizagem. Eu não sei nem do que o Matheus está falando. Eu assisto uma aula e não entendo nada. Teve uma vez uma aluna que falou isso para mim. Ela falou, Matheus, pela primeira vez eu descobri que eu não estava entendendo nada. Eu assistia a aula sem entender nada. Eu saía da aula, mais confusa do que eu entrei, pegava uma lista de questões e não conseguia fazer. E mesmo assim marcava lá no curso online que tinha assistido a aula e dizia que tinha fechado o edital. Eu não tinha fechado o edital coisa nenhuma. Eu não sabia nem o que estava fazendo. Chegava na prova e reprovava. Então foi a primeira vez que essa menina conseguiu entender que assim, caramba, eu nunca estudei na minha vida. E está tudo certo, né? O estudo é um hábito. A gente vai olhar, a gente vai abordar o estudo aqui, como eu disse na primeira aula, pela lógica da neuropedagogia que propunha o professor Pierre. A ideia é da gente entender como o cérebro funciona no ato de aprender. Combinado? Então, olha só. Primeira coisa. Nosso cérebro tem uma força de vontade limitada. E o nosso foco também, ele é muito limitado. Beleza? Nosso foco é muito limitado. Ele pode ser expandido. A capacidade de sustentar a atenção, ela pode ser expandida ao longo do tempo. Inclusive, na próxima aula, a gente vai falar sobre como retirar os distratores na nossa vida. Que a gente tem uma ilusão muito grande pensando que se distrair é se divertir. Sendo que isso é exatamente o contrário. Veja, assistir um filme é uma coisa que pode ser divertida. Agora, ver múltiplos videozinhos no TikTok dificilmente é divertido. Você termina de ver aquela sequência de vídeos, você fica lá três horas vendo aquilo. E depois dessas três horas, você terminou aquela sequência de vídeos, você não se lembra de nada do que você viu. Você está cansado e disperso. É diferente do filme. O filme você vai no cinema, por exemplo, com a sua família para ver um filme. Você chega lá, tem toda aquela experiência, você assiste o filme, você lembra de detalhes do filme no longo tempo, no longo prazo. Aquilo marca a sua memória. Essas distrações baratas, elas não marcam a sua memória. Elas são coisas vans, são coisas pequenininhas, que passam rapidamente e te deixam só cansado. E por que isso aqui é importante? Porque para a gente conseguir instalar o hábito, que é o tema de hoje, a gente precisa limpar o terreno, que é o tema de amanhã. Então, vamos lá. Primeira coisa, com o terreno limpo, que é o que a gente vai falar amanhã, como é que você vai começar a instalar esse hábito? Você vai começar a instalar esse hábito com a força de vontade e com o foco que você realmente consegue. A nossa intenção, quando sentamos para assistir uma aula, não é simplesmente chegar ao final da aula para marcar um xizinho. Não é simplesmente estar de corpo presente naquela aula para dizer depois para o papai e para a mamãe que Ah, eu assisti a aula, eu estava lá no curso. Não, a gente não quer isso. Isso é a lógica do aluno. O aluno é aquele sujeito que está ali, ele fica passivamente diante de um conteúdo, de uma aula, de um livro, etc. E ele espera que magicamente, por alguma espécie de superstição, de macumba, sei lá do que, aquele conhecimento chegue a ele sem ele fazer nada. Entendeu? Isso não existe, cara. Não tem como. Não tem como. O conhecimento não vai chegar a você de uma vez só. São José Maria Escrivá já falava, né? Por acaso tu achas que o Espírito Santo vai te dar assim esse infuso só porque tu és preguiçoso? Pelo amor de Deus. Você quer ficar lá de preguicinha e você acha que por causa disso você vai receber a ciência infusa? Não, meu Deus. Claro que não. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte. Nosso foco, nossa intenção verdadeira é entender. Quando assistimos uma aula, precisamos absorver aquele conteúdo. Então, aqui a gente já vai eliminar um obstáculo, que é o seguinte. Às vezes você não se dá muito bem com o professor. Sabe-se lá por quê? Aquele professor não consegue fazer você compreender nada. Você ouve a explicação dele. Aquela explicação parece que está em grego. Você não consegue. O que eu te recomendo fazer? Cara, você vive no século XXI. Você está me assistindo provavelmente através de um celular, de um computador, de um tablet. Essa mesma ferramenta pode ser usada para encontrar aulas de excelentes professores do Brasil inteiro. Então, procure outros professores que ensinem a mesma coisa que você não está conseguindo entender com aquele professor. Aqui no YouTube tem as milhares, milhares, sei lá, milhões talvez de aulas disponíveis para você de tudo que é assunto que você imaginar. Então, procura aqui. Ah, mas eu tenho curso, eu comprei o curso, mas eu não consigo entender o professor tal. Você não vai ficar perdendo tempo com isso. Deixa o professor tal lá. Pega e assiste a aula aqui. Assiste a aula aqui, utiliza o material do curso para fazer as questões. A primeira coisa é isso. É necessário que você consiga compreender o conteúdo de verdade. Que aquele conteúdo te chame a atenção. Que aquele conteúdo seja bem explicado. A segunda coisa que nós precisamos ter em vista, no momento em que sentamos para assistir a aula, é em que momento eu paro de ter foco. Muita gente fala assim, não, Matheus, eu fico de 8 da manhã até 9 da noite estudando sem parar. Mentira. Não estou falando que você é mentiroso. Só que você não sabe do que você está falando. É impossível que um ser humano consiga sustentar o foco. De 8 da manhã até 9 da noite. São 13 horas seguidas. O que acontece com você é que grande parte desse tempo você finge que está estudando. Grande parte desse tempo você está sentado ali, olhando para uma aula, e atualmente está em outro lugar. Não tem nada daquilo entrando na sua cabeça. E você está fazendo um trabalho que, sinto lhe informar, mas é um trabalho de burro. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho que é desperdício de tempo. Existem duas modalidades de ação no mundo. Existe a ação de sacrifício e a ação de desperdício. A ação de sacrifício é aquela ação que traz um resultado eficaz. Você faz e você recebe um resultado. Você está sentado assistindo a aula, gastou o seu tempo e recebe o conhecimento de volta. A ação de desperdício é quando você gasta o seu tempo para nada. Você não aprende nada com aquilo, você não tira nenhum benefício daquilo. Você está ali sentado assistindo a aula, mas você não está absorvendo nada. Portanto, você não está aprendendo nada. Portanto, é tempo jogado fora. Isso sim é um problema. Ser reprovado não é problema. Errar não é problema. Com erro a gente aprende. Com reprovação a gente entende o que não fazer. Agora, ficar desperdiçando tempo, isso é um grande problema. Então a gente tem que fugir do desperdício o máximo possível. A gente tem que buscar fazer sacrifícios. Então você já vai começar o quê? Olhando para uma metodologia que funciona para você. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai olhar para o foco verdadeiro. O foco verdadeiro que é o que a gente está falando aqui. Não adianta você ficar 15 horas olhando a aula e não absorvendo nada. Cada aula que você assiste é necessário que você saia dela tendo absorvido alguma coisa. Você tem que ter aquela sensação de entender algo novo nessa aula aqui. Ou se é uma aula de um assunto que você já conhece, relembrei algo aqui nessa aula. A aula tem que ser útil, tem que ter um sentido de utilidade. Se você sai da aula com mais dúvidas do que entrou, você não absorveu nada. Foi desperdício de tempo. Então não adianta ver aulas de forma compulsiva só para avançar no conteúdo, para dizer que fechou o edital. E para instalar o hábito do foco, o hábito do estudo, como é que a gente vai fazer? Vai prestar atenção nesse foco. Quando eu noto que não estou mais focando, eu paro e me recompenso. Ah, Matheus, eu não me cobro? Não, me recompenso. Vamos lembrar que eu falei na aula 2 que a recompensa é fundamental para que você continue com aquele hábito. Então, você vai sentar, parar e se recompensar. Matheus, como é que eu faço para me recompensar? Pode ser com qualquer coisa que seja boa, ilícita, que não seja uma distração, nenhum pecado. É isso. Ah, Matheus, então, é por que eu não posso ver pornografia depois que eu estudo? Porque você vai ficar burro, meu filho, é por causa disso, entendeu? O teu córtex pré-frontal vai trabalhar cada vez menos, o seu julgamento racional vai ser cada vez mais fraco, o circuito de controle de dopamina no seu cérebro vai ficar cada vez mais fraco, o cirúrido de desejo cada vez mais forte, você não vai conseguir prestar mais atenção nas coisas, vai ficar com ansiedade social e não vai ter resultado. Pronto. Ah, mas eu tenho um professor que falou que pode, então ouve ele, não ouve a mim. Se você está aqui me ouvindo, siga o que eu falo. Se você quer seguir o que outras pessoas falam, então siga por conta da tua própria conta e risco. Se você fizer o que eu estou mandando, o problema é meu. Ou seja, eu estou assumindo a responsabilidade por você ter resultado. Agora, se você não fizer, você não vai reclamar depois. Pronto, eu sei do que eu estou falando. Não faça nada que vai prejudicar o funcionamento do seu cérebro. Ficar se entupindo de carboidrato. Ficar vendo um videozinho curto idiota. Ficar vendo pornografia. Ficar jogando joguinho idiota. Agora, você pode fazer atividades que você já quer fazer. Você quer aprender a trocar um violão. Tem um livro que você está curioso. Você quer desenvolver sua vida intelectual. Quer ir passear com a sua namorada. Tomar um sorvetinho, está tudo certo. Não estou proibindo açúcar e carboidrato aqui. Estou falando para você não ficar se entupindo disso o tempo inteiro. Vai tomar um sorvete com a sua namorada. Vai ver um filme. Vai fazer uma coisa boa. Atividade de gente, de ser humano. É isso. Vai fazer uma atividade de gente. Vai passear com o teu cachorro. Vai correr na praia. Vai fazer alguma coisa. Então, use essas coisas como recompensa. Até o jogo. Pode ser uma recompensa. Foi um bom jogo, né? Um jogo que tem história, que tem enredo, que faz você pensar. Pode ser uma recompensa também. Pode ser uma recompensa boa. O que não dá é jogo que fica com várias rodadas de 20 minutos. E que você fica ali só liberando dopamina. Vou dar tiro, vou dar tiro. Isso aí não faz mal. No longo prazo você começa a pensar cada vez menos. Você só reage e estima. Então, sempre se recompense. Você vai até onde o seu foco consegue. E você vai se recompensar depois disso. É assim que você vai instalar o hábito do estudo. Vai até onde o foco consegue. Se recompensa depois disso. Gradualmente você vai ver que o hábito vai se instalando. E você consegue aumentar o seu tempo de estudo. Lembrando que quando eu estou falando de estudo. Isso sempre inclui assistir a aula e fazer questões. Se você só assistir a aula e não fizer as questões. O que vai acontecer com você? Você assistiu e não praticou. Você não consolidou. Logo, o conhecimento vai escorrer pelas suas mãos. Você não vai aprender de verdade. Sempre olha para o ciclo da aprendizagem. Beleza? Amanhã a gente se encontra de novo. Deixa um comentário aqui para mim. Dizendo o que você está achando desse nosso mini curso. Essa semana sobre como estudar. Um estudo à prova de desculpas. Um estudo à prova de procrastinação. De vagabundagem. Um estudo de hábito consolidado. Uma segunda natureza para você. O que você está achando desse curso? Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima aula amanhã.